Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um unboxing de um produto que bombou nos últimos dias na internet que é a balança da Xiaomi, é uma balança eletrônica que se comunica com o celular por meio do aplicativo da Mi Fit eu comprei no site oficial da Xiaomi, eles estavam fazendo uma promoção de 10 anos, o preço estava com desconto, não me lembro de quantos porcento acabei pagando R$ 289,90 e frete grátis. A promoção era limitada, a balança estava em promoção a R$ 289,90 e eu resolvi comprar porque nessa quarentena aí eu dei uma engordada e estou precisando regular meu peso quem comprasse essa balança mesmo na promoção, pelo preço promocional, levava ainda de brinde uma mochila ou sacochila que é esta aqui, que está aparente aqui embaixo da embalagem. Vou abrir essa caixa com meu canivete de unboxing aqui, está aqui ele, vamos lá muito bem embalado, tem um plástico bolho aqui, eu tirei as informações, os dados pessoais de remetente destinatário antes de fazer este vídeo, está aqui a primeira coisa, a sacochila, que é a mochilinha em forma de saco da Xiaomi, da Mi, muito bonitinha, bem novinha, grande, quase não cabe na tela, cabe muita coisa vai ser bem útil aqui para levar algumas coisas até para a academia quando ela voltar a abrir, depois dessa quarentena vamos lá continuando a abrir aqui, deixa eu fechar a canivete continuando a abrir bem embalado está ali, Mi Body Composition Scale 2 veio um cartãozinho aqui ó, 10 anos de aniversário, obrigado por construir esta história com a gente muito bonitinha, muito bonitinha, vou guardar aqui do lado aqui a caixa, já evidencia aqui o produto, né, a carinha do produto selo Xiaomi Oficial Brasil, alacrado, ó Xiaomi Oficial Brasil de novo aqui, canivetezinho está lá, instruções de uso para a abertura da caixa, acho que nem precisava, né, é evidente que é só puxar aqui a balancinha bem embaladinha, com plásticozinho aqui de proteção uma coisa que eu já vi aqui e achei interessante é selo Anatel, ou seja, homologada no Brasil, porque a distribuidora é oficial, né, do Brasil o Brasil vou tirar a caixa aqui da mesa não, antes disso vamos ver o que que tem aqui tem guia do usuário em português com o celular na tela depois eu dou uma lidinha depois eu dou uma lidinha o que que tem aqui vai ser papelada de garantia ou manual do usuário como instalar as pilhas como instalar as pilhas e não tem mais nada na caixa vou guardar aqui o guia do usuário cartãozinho aqui de 10 anos a nossa mochilinha e vamos focar aqui na balança aqui aqui, balançinha vou tirar esse plásticozinho aqui bem linda olha lá feita de vidro aqui é o visorzinho onde mostra a sincronização e o peso aqui aqui são os pads para fazer a bioimpedância atrás selinho da Anatel compartimento de pilhas AAA são aquelas fininhas de 1.5V aqui o modelo Mi Body Composition Scale 2 voltagem voltagem total 6V made in China tá aí fizemos o unboxing agora eu vou colocar umas pilhas nela vou testar e depois se vocês se interessarem eu faço um vídeo de primeiras impressões e review peço que se inscrevam no canal que me ajuda a saber se vocês estão curtindo os vídeos e ajuda o YouTube entender que este e os outros vídeos são interessantes para serem compartilhados com outras pessoas muito obrigado e até mais